Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês algumas respostas muito perguntadas por vocês em relação ao próximo PES da franquia, o PES 2021. Porque quem não está ligado, o Lennar Bobizien, ele é o gerente de PES lá na Europa, ele resolveu se enfalar nos últimos dias. E dessa vez, pessoal, ele deu uma longa entrevista ao site Eurogame, né, galera? E vamos ver os principais pontos que ele disse. É claro que eu vou tentar fazer tudo de forma bem resumida. Eu vou falar as informações de forma rápida e fácil porque realmente foi muito longo mesmo, cara. Muitas perguntas, muitas respostas, então eu vou trazer as informações rápido e prático para não ocupar muito tempo de vocês, ok? Então, perguntas básicas, cara. Perguntas básicas que muitos de vocês ainda têm dúvidas sobre como irá funcionar. Será que terá novidades? Será que será uma mídia física? Será que será um jogo à parte? Fica ligado até o final do vídeo que hoje vocês terão essas e muitas outras dúvidas respondidas e esclarecidas por mim, ok? Então, lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também esqueça de se inscrever no canal porque nesse mês final, antes do PES ser lançado, agora faltam menos de um mês para o PES 2021 sair. E vocês vão conferir tudo de novo o que virá nele aqui no canal. Então, se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho. Lembrando que assim que o jogo sair, eu irei trazer série aqui no canal. Então, eu vou fazer votação lá no meu Instagram quais times vocês querem que eu utilize, se vocês querem que eu faça uma série de rumo estrelado, de Master League. Então, se vocês querem interagir bastante comigo e nas séries que nós iremos ter aqui no canal, me sigam no meu Instagram, arroba mano oficial, está aparecendo na tela ou se preferir, está aqui na descrição. Então, sem enrolar mais, já dei todos os meus avisos, vamos falar o que vocês querem saber, né, galera? Vamos falar sobre a entrevista, ok? Vamos falar sobre a entrevista que o Lennart Bobizien, ele deu ao site e esclareceram muitas coisas porque, como vocês sabem, o marketing da Konami é ridículo, é horrível, né, cara? E o jogo já está quase a um mês de ser lançado oficialmente e eles não divulgam as coisas. Tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas de como o jogo irá funcionar, né, mano? Então, isso realmente é uma coisa que não pode acontecer. Então, eu estou aqui para esclarecer essas dúvidas de vocês. A Konami não faz, né, cara? Vamos aqui fazer e vamos aqui dar um resumão de tudo o que ocorreu na entrevista do gerente de PES lá na Europa. E ele perguntou na primeira pergunta, logo de início da entrevista, como é que foi o planejamento deles, qual foi o pensamento que eles têm em fazer um game sem poucas novidades esse ano e no ano que vem lançaram um game totalmente novo, né, cara? O que eles estavam planejando quando fizeram isso? E ele disse, sim, que foi sim para superar a expectativa da comunidade e não repetir o mesmo erro que aconteceu lá em 2014, na mudança de geração em que o game não conseguiu corresponder às expectativas. Então, eles falaram que precisariam de um tempo maior para o desenvolvimento do PES para o Playstation 5 e o Xbox Series X e eles optaram sim por esse ano e lançaram uma versão sem grandes novidades e apenas para a antiga geração para se no PES 2022 eles terem um bom tempo para conseguir trabalhar em um game totalmente novo. Como eu falei para vocês, isso é arriscado, mas é um planejamento deles, então vamos esperar para ver se isso irá dar certo ou não. E ele teve outra pergunta em relação a isso, por isso eu não vou esclarecer para vocês, que se diz também em relação à transição do Playstation 3 para o Playstation 4, que foi algo muito negativo e não foi muito positivo para a Konami nesses anos, e ele disse sim que aprendeu com os erros e que pretende se fazer algo completamente diferente esse ano. E a outra pergunta é a que mais vocês querem saber, né, galera? É que sim, agora sim, partiu de uma fonte oficial, que se diz em relação à jogabilidade. Que ele disse sim se, obviamente, o PES 2021 vai ser uma atualização de temporada, mas há algum ajuste de jogabilidade? Mano, quando ele fala algum ajuste, é algum ajuste mesmo, melhor que seja ele. Será que teve alguma coisinha nova lá inserida? E ele diz o seguinte, a jogabilidade será a mesma do PES 2020, se haverá algum ajuste no futuro, não posso comentar sobre isso agora. Então, basicamente, o que vocês irão comprar no lançamento não terá nada de novo, né, mano? Isso foi o que partiu dele, tem fundos confiáveis que dizem sim que teremos modificações, mas, pelo que a fonte oficial, que é sim, ele, que é o gerente de PES na Europa, ele disse que não terá modificação nenhuma, né, mano? Ele disse que será a mesma. Como eu falei pra vocês, ele não disse que será algo igual ou parecido, ele disse que será a mesma no PES 2020. Então, por ele dizer a mesma, eu não imagino grandes modificações, nem menor que seja ela. Não imagino nenhuma modificação feita para o PES 2021, então, fiquem cientes que assim que vocês comprarem um game, pelo menos no lançamento dele, e no próprio Day One, não terá modificações em quesito jogabilidade. Ele disse cegar algo no futuro que ele se refere às prósperas DLCs do game, que talvez se isso for fazer alguma inclusão ou alteração na jogabilidade, ele não pode comentar algo sobre. Mas, a princípio, o game lançará sem novidade nenhuma em quesito jogabilidade, e também acredito que em questão gráfica. E ele também é perguntado quanto ao conteúdo do jogo, né, galera? Quanto ao conteúdo se referindo exclusivamente a MyClub, e também sobre os novos uniformes e coisas do tipo. Ele disse que as novidades que são dedicadas a isso, vão sim chegar através de algumas DLCs, que os novos kits e conteúdos do tipo irão chegar através das atualizações que sairão em breve, logo perto do lançamento do game. E também as novidades para o MyClub irão se basear basicamente aos Iconic Moment Series, ou seja, algumas lendas em seus momentos mais especiais de sua carreira, e também a inclusão de campanhas interativas com a Eurocopy. Então, basicamente, ele disse que esse será o conteúdo novo que será introduzido para o MyClub, mas em quesito mudança de algum artifício do próprio modo, isso não deve acontecer. Mas apenas tem algumas campanhas novas que estarão sim introduzidas ao game, e algumas novas lendas que estarão também jogáveis para vocês utilizarem nas suas equipes do MyClub. Mas o modo em si deve seguir o mesmo caminho do PS 2020. Não diria apenas o MyClub, mas ele não se referir, mas é algo óbvio que irá acontecer também a Master League, e o Rumo à Estrelato não terá nenhuma mudança nesses modos. E ele também é perguntado quanto à Eurocopa, né, cara? Porque a Eurocopa, vocês sabem que enfrentaram momentos muito delicados nesses últimos meses, era para já ter ocorrido, inclusive, a ter se encerrado no último mês, e ela foi adiada para o ano que vem. Ele disse que não trabalha na UEFA, não pode falar com exatidão o que irá acontecer, porém, no PS, ela estará jogável desde o seu lançamento, então estará basicamente igual no PS 2020, a Eurocopa. E também, quando se aproximar perto do torneio, vocês terão sim campanhas interativas no MyClub. Teremos conteúdos especiais para a Eurocopa no MyClub, vamos dizer que dedicada ao torneio assim que ele estivesse chegando ao próximo. Então, direi para vocês que por volta de maio ou abril, devemos ter sim campanhas bem bacanas, quem sabe torneios e campanhas para se tirarem jogadores da própria Eurocopa dentro do modo MyClub. Então, isso vai ser bem legal e bem bacana. Então, basicamente, a Eurocopa irá prosseguir igual estava no PS 2020. Estará jogado com as mesmas seleções, os mesmos jogadores, é claro, os mesmos uniformes. Eu acho sim que algum novo uniforme deve ser inserido, porque até o torneio, novos uniformes serão apresentados, inclusive uniformes já foram apresentados e não foram introduzidos no game. Então, acho que isso tudo deve sim ocorrer no decorrer que o PES 2021 for acontecendo. E ele diz também, até comparando com o jogo da EA Sports, o FIFA 21, se o coronavírus teve alguma modificação direta no game, que se diz principalmente em relação aos estádios vazios, né galera? Os estádios vazios teremos esse modo jogável, que sabe podemos ter a opção de jogar com os estádios vazios, devido ao que está acontecendo agora, o futebol mundial, que está sem todos os estádios, pelo menos na maior parte do mundo, jogando de portões fechados. Então, ele perguntou basicamente se isso terá no game, se terá praticamente esse modo, essa opção para vocês escolherem. E ele diz que não, não teremos esse modo, não teremos a opção de colocar os estádios vazios para jogar, terá assim, com torcida da mesma forma como estava no PES 2020. E ele diz que a única coisa que alterou em quesito o coronavírus, foi a desaceleração da produção do game. Então, eles disseram que isso atrapalhou bastante na produção, apesar de não ter grande modificação, acho que não teve impacto diretamente no PES 2021, acredito eu que mais no PES 2022. Ele disse que a única modificação que teve com o coronavírus, foi sem a desaceleração da produção do game. Então, basicamente atrapalhou, eles não incluirão nada relativo ao coronavírus, como os estádios vazios, por exemplo. Eu acho assim, com a intenção de tirar, de vazar alguma coisa do próprio genente de PES, ele perguntou-se em quanto às licenças perdidas, se focando basicamente na Entra de Milão e também no Mila, e disse-se, talvez, qual a mensagem que ele pode passar aos consumidores, né cara, sobre essas licenças perdidas. Ele disse basicamente que eles querem ser transparentes com os consumidores, anunciaram essa briga de licenças e exclusividade com a EA Sports desses tais times, e disse sim também que eles estão sim trabalhando forte para quem sabe ocorrer anúncios em breve de novas ligas e novas parcerias. Eu sinceramente não tenho esperança nenhuma quanto a isso, né galera, vocês já sabem muito bem, porque já era para ter passado a época em que eles iriam anunciar essas novas ligas e novas equipes, a única coisa que teve novo foi sem a exclusividade da Roma, mas fora isso, eu não vejo nada mais de novo, não vejo nada mais que possa ser inserido, mas a esperança é a última que morre, né cara. Já que ele disse isso, vamos esperar para ver se ainda antes do lançamento, eles anunciam alguma grande liga ou alguma nova equipe de forma licenciada, né cara, não é nem de forma exclusiva, mas uma equipe que estava genérica e que possa sim ficar licenciada no PES 2021. E ele também aproveita o gancho para perguntar se perdemos alguma outra grande licença para o PES e ele disse que basicamente não pode comentar sobre isso, mas como eu falei para vocês no vídeo passado, ele disse que será basicamente a mesma coisa em quesito licenças, ligas e equipes que estava no PES 2020. Então não podemos ter um grande número de ligas adicionadas, assim também como teremos um grande número de ligas perdidas, né pessoal. Então ele disse que basicamente será igual. Se incluir, será uma ou duas equipes ou uma grande liga no máximo. E depois ele disse sobre basicamente a Juventus estar exclusiva, sobre o que eles pensam sobre isso, sobre exclusividade, eles falam que se tiver a oportunidade, eles irão sim explorar a possibilidade de trazer a equipe de forma exclusiva, se poder, né, se a equipe vir com bons olhos, estar exclusiva no PES, eles irão sim aceitar, sim pensar duas vezes, né cara. Isso foi basicamente o que ele disse e é algo sim que dá para ver que é verdade, né cara, porque a Konami sempre traz times exclusivos, tanto aqui da América do Sul como lá da Europa. Então eles falaram sim que irão assim, primeiro ver a possibilidade de acionar uma parceria com a equipe, se tiver possibilidade, disponibilidade de trazer a equipe de forma exclusiva, eles irão, então isso é bem legal e bem bacana também. E ele também me perguntado sobre a possibilidade de rodar o PES 2021 nos novos consoles, no Xbox Series X e também no PlayStation 5. Ele disse sim que devido a retrocompatibilidade que teremos entre o console da Microsoft e também da Sony, será possível jogar não apenas o PES 2021, mas todos os anteriores que saíram para esses consoles. Mas eles falam que não é certeza, vai tudo depender das distribuidoras, das desenvolvedoras, dos próprios consoles, mas não teremos uma versão à parte para a nova geração. Será apenas para o PlayStation 4 e Xbox One, não teremos uma versão à parte para os novos consoles. E talvez se tiver essa retrocompatibilidade, vocês poderão jogar nesses novos consoles, mas não terão a versão à parte novamente para esses consoles de nova geração. Ele disse sim que eles irão se esperar para fazer uns testes eles mesmos, para aí sim fazer algum anúncio, se vocês poderão ou não jogar esses jogos para esses novos consoles. Então vamos esperar, né pessoal, porque isso não foi nada dito até o momento de revidar isso realmente, porque eles não têm certeza se irão ou não poder jogar esse jogo nas novas gerações e nos novos consoles que irão sair no final do ano. E ele também perguntado sobre o porquê que eles decidiram mudar a Fox Engine para a Unreal Engine, mudar o motor gráfico na transição da nova geração. E eles falaram sim que a Unreal Engine é uma engine muito mais leve, que é muito melhor se trabalhar e se brincar com ela na produção do novo game. E eles falaram sim que seria algo que iria impactar diretamente na comunidade fazer essa transição de um console para o outro. Queria lançar um jogo genuinamente de nova geração. Que se continuasse e prosseguisse com a Fox Engine para a próxima geração, é claro que não teria muitas melhorias, então eles acharam-se melhor fazer esse tipo de planejamento. E esse é claro, só confirma ainda mais que teremos a Fox Engine para sempre nos consoles de PlayStation 4 e Xbox One e a Unreal Engine estará introduzida apenas nos consoles de nova geração. É claro que tem mais algumas perguntas, mas eu acho que não é do interesse de todo mundo saber sobre essas coisas, porque falou exclusivamente das edições especiais, sobre o quanto o jogo vendeu esse ano, mas tem outras vezes que nem todos vocês se interessam por saber dessas informações, se interessarem, eu vou deixar a fonte oficial aqui na descrição para vocês verem e darem uma olhada na entrevista completa. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse vídeo foi rápido e prático, foi bastante esclarecedor, eu não me foquei ao máximo em cada pergunta, porque foram muitas, então eu falei, era os mais importantes para vocês, então esse vídeo foi basicamente tudo o que você precisa saber antes de comprar o PS 2021. É claro que tem algumas dúvidas que a comunidade possa ter, então deixa aqui nos comentários que eu irei responder a todos vocês, caso tenha alguma dúvida em relação ao próximo PS, como irá funcionar, como será vendido, então deixa aqui nos comentários a opinião que vocês ainda têm em quesito como o jogo irá funcionar, se você irá comprar ou não, se você ainda tem alguma dúvida em relação ao PS 2021 também, tranquilo? Então ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, esqueça de deixar o seu gostei aqui abaixo antes de sair do vídeo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias, e se inscreve também no Instagram lá, porque lá nós iremos decidir junto como irá funcionar essa nossa série no PS 2021, por um por aqui, galera, até a próxima, e falou! e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma